Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vlog, beleza? Hoje nós vamos abordar o famigerado coronavírus, né? Eu sei que tem muita gente fazendo meme, tem muita gente brincando, não é um assunto pra brincadeira, ainda mais na questão do Brasil, né? Mano, não é à toa que a gente tem a tarde do terceiro mundo, tá ligado? Eu acho que isso que me preocupa pra caramba. A Anvisa, né, acabou de avisar que vai ter álcool nos aeroportos, então na chegada ali o pessoal passar um álcoolzinho em gel, né, mano? Que isso aí deve resolver bastante. E vai ter um aviso sonoro, né? Um aviso sonoro pra quê? Pra no desembarque, ali as pessoas estarem podendo contar com esse aviso sonoro, falando, ó, se você tiver tosse, se você tiver algum sintoma, você por favor vai procurar, tá escrito no aviso sonoro isso aí, eles vão falar no aviso sonoro, ó, você vai procurar uma unidade de saúde mais próxima. E aí que é engraçado, né, velho? O programa de ontem é trágico, né? Se não fosse trágico ia ser engraçado. No programa de ontem eu falei, né, do tanto de gente que tá sendo dispensada das unidades básicas de saúde, né, como que já é arcaico os nossos postos de saúde, né, muitas vezes não tem a coisa básica aí, aí eu conheço vários médicos que estão, que tem que levar até a sutura ali pra poder fazer, tem que levar o próprio equipamento, né, e levar a linha pra costurar, tem que levar, é, o negócio, imagina no caso do coronavírus, né? Mas tá escrito, ó, o aviso sonoro vai avisar, se você tiver tosse, tá ligado, você tem que procurar uma unidade de saúde mais próxima, isso no aeroporto vai ajudar bastante. Você chega lá com tosse, aí você vê o aviso, você fala, puta, velho, acabei de vir da China, eu tô com tosse, então eu vou ter que correr na unidade de saúde mais próxima. É uma coisa que é muito difícil das pessoas pensarem, né? Então, bom, na China o corona já fez 4.515 casos até agora, né, na França tem 4, nos Estados Unidos tem 5, no Japão tem 4 também, e aqui no Brasil já começou a aparecer o primeiro caso em Minas Gerais, né, a suspeita do primeiro caso, tá se confirmando agora enquanto eu tô gravando esse vídeo, então a gente tem que tomar muito cuidado, mas não, cuidado de passar uma mão com álcool em gel, tá ligado? O Brasil, mano, ele é endêmico, tá ligado? É muito louco, porque você vê o que tá acontecendo em Minas Gerais aí, né, nas chuvas gigantescas, ontem foi um dia muito triste pra Minas Gerais, né, mas por quê? Porque não se tem uma precaução de nada, né, imagina um vírus dessa potência, tá ligado? Na era do Bolsonaro, né, eu fico mais, eu acho que trava, velho, tá ligado? Aquele, aquela parte atrás da bunda da gente trava mesmo, porque você fica pensando assim, caralho, por que o cara não gosta de gay? Por que o meu vizinho não gosta de gay? Por que o meu enteado não gosta de gay? Por que o, né, o meu primo não gosta de homossexual? Nós vamos, a maioria da população, morrer por causa do vírus. Por que com um presidente desse aí, você imagina a reação que vai ter, tá ligado, né, nessa doença. E o cara já entrou expulsando os médicos, os médicos tudo, né, já entrou falando que os médicos eram, eram, é, como que ele falou que os médicos eram? Gravar vídeo sozinho é foda, que não tem ninguém pra lembrar, né, nessa hora. O Thales foi no Correio aí, entregar as coisas da Selo Povo pra gente, e da Comic Zone, foi entregar os capa preta pra mídia, né. Mas, bom, vamos lá. Aí o cara falou que eram espiões cubanos, os médicos, né, eram espiões cubanos. Você vê que o HD do tio gira, e aí eu acho a resposta, né. Eram espiões cubanos, então já dispensamos os médicos. Agora cortamos mais de 10 mil, certo, agentes de saúde. E tem que procurar um posto mais próximo, se você tiver tossino, se você tiver... Rapaz, nós estamos ferrados mesmo, tá ligado? É, mano, é simples, a gente não vai combater esse vírus. Não se tem cura até agora pro vírus, né. Então, não se vai combater esse vírus do jeito que as pessoas estão falando, que, principalmente que a mídia tá falando, não, é só você ter boa higiene. Você ter boa higiene que nem o pessoal lá da China tá tendo, usando máscara o tempo todo e tal. Eu vou contar uma coisa simples pra vocês. Eu tive uma reunião há duas semanas com vários empreendedores. E empreendedores que tem pequenas lojas, pequenos comércios. Eu fui fazer uma consultoria na empresa desses caras, falando sobre multimercado, né. E aí, falando lá um pouquinho sobre multimercado, porque se fosse sobre literatura, ninguém contrata. Só o Sesc, esses lugares que a gente tem que ir. Mas, pra falar pra empresa, falar de literatura não tem interesse. Eu fui falar de multimercado, fui falar de formas de captação de venda, né, de geração de renda e tal. Bom, resumindo, rapa, na hora do almoço, todo mundo foi direto da sala, já tinham chegado do seu trabalho, das suas empresas, e foram pro almoço. E aí, todo mundo sentou, começou a pegar comida, e eu falei, puta, mano, vou levantar, antes de pegar qualquer coisa, o prato, eu falei, puta, eu já sentei aqui, eu vou ter que pegar o prato, antes eu vou lavar a mão. Eu fui no banheiro lá, lavar a mão e tal, higienizei as mãos, né, que nem o doutor Drauzio Varela ensinou, que é você saboar, passar aqui no meio aqui, certo? passar, não é só também jogar, né, você vai fazer um xixi no banheiro também, tem outra dica, cara, você lava a mão antes também, de pegar no seu órgão, né, porque é impressionante como o cara vai no banheiro, ele pega no órgão dele, depois ele lava a mão, tem essa porra também. Bom, mas se a gente for falar de coisa básica, nós vamos ficar aqui o vídeo falando, né, o tempo todo. Bom, beleza, fui lá, lavei as mãos, quando eu voltei na mesa, tudo mudou, onde você foi? Eu falei, fui lavar a mão, puta, e riram, riram, tinha duas meninas lá, que elas riram, que estão com um negócio novo de empreendedorismo, e aí eu falei, gente, sério, vocês não lavam nem mão pra comer, mano, eu falei, não é uma mania que eu tenho, eu tive que me explicar, rapa, eu tive que me explicar, tá ligado, falar que é uma mania que eu tenho pra não passar vergonha, por quê? Porque não é hábito das pessoas, pelo menos daquelas pessoas que eu tava, de lavar a mão, eu já fui em vários lugares, tá ligado, e comecei a perceber depois disso, falar, mano, vamos ver, o cara vai comer um salgado, vamos ver se ele vai lavar a mão, o cara vai, não lava a mão, não se lava a mão, tá ligado, você acha que máscara de filtro aí vai proteger as pessoas desse jeito, né, de um contágio desse coronavírus, desse jeito aí, tá ligado, outra coisa que eu não posso deixar de comentar, é como é estranho, num mercado ali de peixes, num mercado de animais, num mercado, ah, talvez seja suspeita de ter adquirido por uma cobra, né, os caras tem cobras lá, animais silvestres e tal, e talvez o vírus venha daí, tem um filme americano, que eu não vou me recordar o nome agora, tá ligado, mil coisas aqui na editora, mas tem um filme americano, de ficção científica, que ele é novo até, que ele fala desse vírus, de um vírus, né, que não é esse, é parecido, e que foi pego no mercado assim, de peixes, tal, da Ásia, tá ligado, não sei se era exatamente da China, mas era muito próximo, mano, esse filme é muito próximo, do que a gente tá vivendo dessa realidade, desconfio, ah, a teoria da conspiração e tal, o Ferreira tem hora que viaja, eu posso viajar, que eu sou escritor, rapaz, né, desconfio sim, nesse momento aí, que o Brasil, os Estados Unidos tem tanta rixa com a China, né, que tá se tornando o maior mercado, e aí se tem esse, né, um vírus do nada, que surge, pá, 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 bom, desconfio, poder provar, a gente nunca pode provar nada, nós, eu que tô aqui nessa tela, e vocês que estão do outro lado, não sabemos nada, cara, essa é a realidade, não sabemos nada, né, mas é triste você ver uma população isolada, daquele jeito, né, um país passando por isso, as pessoas morrendo, e você imagina no terceiro mundo, na América Latina inteira, o que pode acontecer, né, o que pode acontecer se esse vírus chegar pra cá da forma forte, como eu disse, correlacionando com as tragédias em Minas Gerais, uma tragédia natural também, que tá lá, é natural, né, é uma tragédia natural, até quando você não se prepara pra isso, gente, aqui no Jardim Comercial, em frente ao córrego do Jardim Comercial, no Capão Redondo, tá, todo ano tem enchente ali, todo ano tem a mesma enchente, o córrego enche, alarga as casas, prejudica os carros, quando eu morava de frente a esse córrego, eu tinha um fusquinho azul, com um banquinho de couro, a coisa mais linda, a enchente foi lá e destruiu tudo, tá ligado? Então, por que? População joga lixo? Joga. Ontem mesmo eu discuti com um cara que tava jogando lixo lá, ele tava abrindo as coisas, tirando o que ele queria, né, o alumínio, jogando o resto dentro do córrego, mas como você vai explicar pra um cara viciado em craque, que não pode jogar as coisas no córrego, então são várias mazelas, juntas, né, o vício, o despreparo, a falta de, né, de atitude, tudo junto, tá ligado? Agora, teve da parte da subprefeitura alguma limpeza no córrego esse ano lá? Vocês viram algum trator lá? Quem mora na região viu algum trator? Viu alguma escavadeira? Como todo ano tinha que ter? Né? Como todo ano a gente exige que tenha, tá ligado? Vai lá e tira um pouco do excesso do córrego, porque sabe que vai vir tragédia, épocas de chuva, é época de tragédia, porque não tem preparo, a prefeitura, a subprefeitura não faz o trabalho dela, com certeza, estão se preparando pra limpar bairros de ricos, com certeza, estão recapiando avenidas de ricos, e não estão dentro da periferia, porque periferia não paga imposto, periferia não paga água, luz, não paga imposto da rua, não passa as mazelas pra poder pagar esse imposto, não passa fome, dificuldade pra pagar muitas vezes um imposto alto, né? Tem muita conta de periferia de luz aí que vem 150, 200 reais, tem muita conta de água de periferia que vem 80, 100, 120 reais, e aí na hora de fazer uma limpeza no córrego pra não acontecer uma tragédia dessa, agora você imagina na saúde, você imagina um posto de saúde local, como a gente conhece vários aí, dependendo de aceitar um surto desse, uma epidemia dessa, e de tratar as pessoas, pessoas que não usam máscara, pessoas que muitas vezes não estão preparadas pra lidar com isso, então é muito grave, é nessa hora que você tem noção do erro do voto, que você tem noção de como você vai cobrar um senador, um vereador, se você nem lembra quem votou, né? E tudo isso numa época de um presidente ainda desse, que não sabe lidar com nada, que não seja fofoca, que não seja aparecer na mídia, que não seja a teoria da conspiração, então nós não estamos bem, beleza, Rapa? Deixe seus comentários aí, diga o que você achou do vídeo, tá ligado? Eu tô abordando esses temas também, porque eu acho que é importante pra gente conversar sobre isso, deixe seu comentário, divulgue esse canal pra mais pessoas aí, pra gente crescer com esse canal, e crescer com coisas que a gente possa refletir. Obrigado pela sua audiência aí, pelo seu tempo, tá bom? Muito obrigado aí, e vamos, além de torcer, lutar por um mundo melhor. É nóis, Rapa!